Música Venha aqui e eu sou hoje, Nordstrom Mas mal acabou Pô Estamos em outubro do ano passado Nós começamos no noreste do país, em Seattle Começamos com uma loja de calçados E crescemos a partir daí Obviamente Então vamos ver a loja, são sete pisos Louis Vuitton E passamos depois para uma loja de Natal Agora a terceira loja no Center Stage Música 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 um dos nossos maiores mercados online existentes, uma empresa elevou as vendas online. Então, o que nós fizemos aqui é que um cliente pode entrar, eles adoram esperar na linha, ninguém gosta de esperar na linha, certo? Eles apenas escanam um código de QR, eles lançam para o seu profile Nordstrom, eles selecionam os itens que eles estão retornando, eles colocam em uma bagaça, e eles deixam, e eles vão. Depois, as nossas equipes vão entrar, processam os retornos, e o cliente recebe o e-mail. Para tal, nós apresentávamos os itens de presentes, os eventos que estávamos promovendo na loja, e assim, nós conseguimos capturar os clientes. O que você fez aí? Deu um cheirinho? Deu um cheirinho? Você escolhe o perfume, aperta o botão e vem a fragrância que você sentiu. Aê! É a prova dos nós, para ver se é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso que você gosta? Bem legal isso, gente. Tinha um piloto desse, mas eles aqui já colocaram para funcionar, né? É, meu, fantástico isso. O que é? Como é que é? A tendência de incorporar cada vez mais serviço na oferta do varejo, porque as pessoas estão, me lembro, que amadurecem e vêm comprando muito mais serviço do que comprando produto. O que é legal, velho? O que é legal? O que é legal? O jeito que eu construíro parece que é encomendado. Exatamente. Quantos anos para construir essa obra, Luiz? Dois anos. Dois anos. Dois anos, dois anos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.